Eu queria perguntar, cara, eu falo um pouquinho da sua carreira, antes da gente voltar nesses assuntos que estão batendo agora. Cara, como que foi, a gente sempre gosta de perguntar, como foi pra você começar a narrar? Porque assim, óbvio que a gente, pô, a gente pensa, cara, com certeza você tem grandes referências e tal, mas como foi essa chavinha pra você começar a narrar e o seu caminho da sua trajetória, assim, do vilane mesmo? Eu tinha alguns insights, umas vozes, assim, uns caras que me falavam, então, narra, por que que você não tenta? Você tem matéria-prima? Você tem voz? E eu não dava muita bola, eram Oscar Ulisses, narrador e irmão dos Marçandos, com quem eu trabalhei na Rádio Globo, tá lá até hoje, um grande guru, amigo, e o Éder Luiz, que foi onde eu trabalhei em primeiro lugar, em rádio, né? Da Transamérica, a Rádio Transamérica em São Paulo. E eu não dava muita bola, porque eu gostava do que eu fazia, eu era estagiário, depois eu fui produtor, depois eu fui repórter de campo, aí eu já comecei a viajar, frequentar o universo de vestiário, tá com grandes referências do futebol, mas eles, aquilo ficou em mim. Quando eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha, eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil e queria um ritmo de vida diferente, né? Tomar menos sol e chuva na Cacunda, ter mais qualidade de vida, tentar me desenvolver, até me desafiar, porque eu já tinha feito Libertadores, Copa do Mundo, já tinha feito quase tudo em reportagem. E aí eu liguei pro Oscar, falei, Oscar, lembra que... Ah, lembro, mas, pô, agora? E eu comecei, eu tinha 13, 14 anos de idade, quando eu te falei isso, e eu tive uma chefe, que é uma pessoa que eu coloco na mais alta conta, chamada Marisa Tavares, trabalhou muitos anos na Globo CBN, né? Como subintendente, trabalhou no jornal Globo, e ela comprou o barulho. Ela falou, ah, você quer? Chamou o Oscar, não, mas Marisa, não é assim, não dá pra começar assim na Rádio Globo e tal? Ela falou, não, não, dá sim, eu quero, ele quer, e você vai ensinar. E aí o Oscar, pá, 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 começou, pegou na minha mão mesmo, eu não sabia nada, eu passei vergonha um ano, arrependido de ter saído da reportagem, eu era um bom repórter, e não era um narrador. Então, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, da minha carreira? Só que é como andar de bicicleta, você repete, repete, vai melhorando, vai fazendo, você começa a cair menos, e blá blá blá, e foi. Aí eu, aí fui me desenvolvendo, né? Rádio Globo, ESPN, que aí tinha um projeto com a Rádio Estadão e ESPN em São Paulo, que eu narrava na rádio, e já fazendo uma transição pra televisão, narrava os últimos jogos lá do Campeonato Inglês, o Liverpool era ruim, pra vocês terem ideia na época, que eu tô falando de 2011. Não era ruim mesmo? É. Sofri já. Sofri. Sofri, sofri vendo. Não que eu torci, sofri vendo. Ruim. Aí foi, cara, saí da ESPN pra Fox, da Fox pra TV Globo. Isso faz, eu comecei a narrar em 2009. Nossa. Faz 15 anos. Olha, cara. Eu comecei a trabalhar, como eu disse, estagiário, produtor, em 2002. Eu tenho 22 anos de carreira, 15 de narração. Você troca a CBN pela ESPN, como você sai da... vai parar na Fox? Foi que ano, assim, mais ou menos? Quando a Fox chega ao Brasil, o Edu Zebini, o Eduardo Zebini, que era vice-presidente, você conhece, ele me convidou. E aí o Trajano, que era meu chefe na ESPN, falou, não, não vai não, tem muita aventura nesse universo. A PSN veio aí, não deu nada. Espera um pouquinho eles se consolidarem e tal. Me aumentou o salário, me deu mais projeção, jogos melhores e eu fiquei. Só que aquilo ficou martelando, martelando minha cabeça e a Fox veio como um vulcão. Já tomou a audiência da ESPN, começou a tomar evento e campeonato inglês e fez um acordo com a Globo, duas Copas do Mundo, uma Olimpíada no meio do caminho. E aí, em 2013, a gente amadureceu a ideia de ir. Foi quando eu fui pro Rio de Janeiro, tô lá há 11 anos. E daí foram cinco anos na Fox e já há seis e meio na Globo. Caraca. Mas quando a Fox veio, ela veio forte. Foi pesada, né? Foi um ótimo ano, inclusive. 2013. A primeira narração do Galão campeão da Globo. Galão! Matheus Galão, lembrei do apelido dele. Claro que não poderia ser diferente, né? Não, é verdade. Tava lá, a musiquinha. E cara, e quando eu lembro, isso eu lembro direitinho, cara. Eu tava, eu tinha... Você vai pra Globo mesmo em 2019? 18. 18, né? Eu vou em fevereiro de 18, já com o projeto de fazer minha primeira Copa do Mundo no Brasil, eu não viajei pra Rússia, na TV aberta. Fazia lá o Senegal, a Dinamarca, os jogos menos relevantes, mas já era um projeto tentador pra mim. Na TV aberta, que em 14 você fez na Fox. Eu fiz a final. Chegou a feira, você vai fazer a final, né? É, na fechada, normal. Que faz, vai fazer 10 anos agora dessa Copa. Tá fazendo, né? Não, ontem. Ontem fez a estreia, né? A estreia é 10 anos, mas... Fez isso, é. Ontem foi 10 anos. Era, é, Copa no meio do ano, né? O Brasil, é? O Catar tirou a gente. É, total. Total. Não, é igual a Olimpíada, pô. Quando a Olimpíada saiu de 1 ano, foi pronto. 2021 foi pro outro, né? Você pro gol. Agora parece que passou menos tempo, né? 3 anos, mas você fica tipo, nossa, a Olimpíada já de novo, né? Não, muito rápido e, tipo, e do Japão, né? Que foi, pô, e agora Paris, então são duas cidades que também chamam muito aspecto, assim, em relação à mídia pra Olimpíada. E eu queria te falar, o seguinte, e aí quando você narrar na TV aberta, foi o que você sempre quis, assim, você sempre, pô, quando você começou a narrar, você falou, pô, acho que eu quero narrar na TV aberta. Não que eu falo que você não goste das outras, mas é diferente. É diferente, é uma situação diferente, é uma pressão diferente, eu imagino. E é um senhor canhão, né? É, e tipo, e é, talvez, onde as pessoas que você não chega na TV fechada te conhecem de uma maneira geral, assim, né? Não, é uma transformação fazer... Cara, vamos lá, tava pensando aqui, né? Como, qual que era a minha mentalidade quando veio o... Bom, primeiro, todo mundo sabe que a Globo é a maior emissora, é o maior grupo de comunicação do nosso continente, tá entre os cinco maiores do mundo, então, pelo seu gigantismo, ele fala por si só, é muito desafiador, é muito tentador, né? Você... Então, era, sim, um objetivo, sempre comunicar, o que que eu penso, né? Comunicar é falar pro maior número de pessoas possível, da maneira mais clara possível. Então, a Globo te proporciona isso, falar pra muita gente e te desafiar a se desconstruir dos tecnicismos, dessa coisa da linguagem empolada ou muito técnica, boleira, e... Mais do que narrar, eu entendia que seria um desafio ser um comunicador, né? Alcançar as pessoas, não propriamente só com o futebol. Porque o futebol, a imagem fala por si, os jogadores têm talento e tal, eles que importam, né? Mas como decifrar a imagem, tocando o coração de uma pessoa que não é tão atenta ao futebol, isso é um desafio muito grande. Agora, no duro, no duro, como eu já venho, o meu projeto é ser híbrido na Globo, desde o início. Então, eu ainda faço jogos no Premier. Agora, eu tô com mais frequência na TV Globo, mas eu gosto de trabalhar. Então, quando eu tô escalado no Premier, é importante que eu diga isso, porque é o que eu sinto. Eu não vejo a escala do Premier como algo menor. Eu estou... Até porque o Premier tem muitos jogos exclusivos. E é literalmente pra aquele público específico do time, né? Onde você comunica com o público nada. O torcedor, exatamente. É outro tipo de desafio. Então, eu gosto de trabalhar. Eu queria dizer assim, que eu gosto de trabalhar de uma maneira geral, seja no Sport TV, no Premier ou na Globo, mas sem dúvida que quando eu recebi o convite, não, você vai passar a frequentar a TV aberta. Cada vez mais a gente vai fazer um projeto passo a passo pro seu desenvolvimento. Então, por exemplo, era difícil eu entender que eu tinha narrado a final da Copa do Mundo em 14, mas que eu ia narrar o Japão em 18. Senegal e Japão, né? Senegal e Japão. Na preparação, eu ficava... Aí quando você... Mas quanto que daria um jogo máximo, a final da Copa do Mundo na fechada? Dois, três pontos? Enfim, não importa. O Senegal e Japão na... Dá 22 pontos? No meio da... Então, assim... E dependendo do jogo que é Senegal e Japão... É, no final do jogo já vira outra parada, né? Também, também. É isso. Isso é muito louco, assim. Eu fico pensando porque... E quando você... E aí eu não sei se você pode falar, mas se você não quiser falar, tá tudo bem. Quando você recebe o convite, tem alguma ideia que eles pensam pra você, assim? Quando foi... Pô, a gente queria que você viesse pra tal coisa. Ou pra ser híbrido mesmo. Qual que é passado pra você em relação a isso? Não, isso que... Um dia haveria uma renovação que eu tinha que ter paciência. Eu ia começar no final da fila. E isso foi... É dito, é entendido. Eu acho que acontece com... Enfim, eu já fui estagiário. É, com todo mundo, né? Exato. Com todo mundo. Eu já trabalhei de graça. Porque eu sabia que aquilo era a porta que me abriu. Que eu tinha que ter paciência, eu tinha que me desenvolver. É claro que eu tô só comparando que... Ou outra comparação, todo mundo nasce pequenininho e pelado, né? Depois você vai se desenvolvendo. Mas que eles iam me preparando mais na fechada e pontualmente na aberta. Que isso ia sendo, aos poucos, uma renovação ia sendo feita e eu ia ocupando cada vez mais espaço. E é o que tá acontecendo. E eu tô muito feliz e agora com esse projeto então da Euro, que é um projeto... Me deram essa responsabilidade, esse desafio de fazer os cinco jogos da Eurocopa na... Não tenho dúvida. É o momento mais feliz desses seis anos na TV Globo. Ah, que legal. Olha isso.